Tudo bem com você? O pastor Henrique Vieira, lá do Rio de Janeiro, você sabe, ele é um deputado federal pelo PSOL, descreveu o bolsonarismo de uma forma brilhante lá na CPMI do 8 de janeiro, a CPMI dos atos golpistas do dia 8 de janeiro e ele na descrição falou, por exemplo, que o bolsonarismo, entre outras coisas, é a glorificação do ódio. Esse canal, TV Resistência Contemporânea, vem já há bastante tempo com nossos convidados e convidados, com as pessoas que nos ajudam aqui, falando da tragédia que foi a extrema-direita, chegar ao Palácio do Planalto e desgovernar o país aí por quatro anos, mas também falando que o bolsonarismo é um fenômeno político que não é novo, não é novo. O termo, a palavra bolsonarismo pode até ser, porque os estudiosos, as pessoas que seguem esse fenômeno da extrema-direita mundial e brasileira usam o termo bolsonarismo para a gente tentar identificar de uma forma mais mais fácil, talvez, esse mal que foi instalado dentro da sociedade brasileira de uma forma mais profunda e mais capilarizada nos últimos anos. Esse é um ponto importante que cada trabalhador e trabalhadora, a meu ver, precisa enxergar. Aqui no canal, nós recebemos, há mais ou menos umas três semanas, o Bruno Malheiros, Bruno Malheiros, que é um pesquisador lá da Universidade Federal do Pará, da Universidade Federal do Pará. Ele tem um doutorado lá na UF, na Universidade Federal Fluminense, e é um especialista em geografias. ele lançou esse livro, a gente não ganha um único centavo para divulgar, a gente ganha porque a gente quer que esse pequeno livro, bem fininho, chegue a mais pessoas no Brasil. Está certo? Está aqui, Bruno Malheiros, Geografias do Bolsonarismo. Eu tenho falado bastante desse livro aqui no canal, praticamente quase toda semana, desde quando eu ganhei do nosso querido companheiro Paulo César Ribeiro, quando visitamos o Rio de Janeiro no começo do mês de junho passado. Esse livro, de uma forma muito didática e profunda, apesar de ser fininho, o Bruno, esse pesquisador maravilhoso mostra como o bolsonarismo se entranhou na vida brasileira e praticamente todos os setores da vida brasileira. Usando o capitalismo de guerra, usando a fé religiosa controlada pelos pastores neopentecostais e usando o dinheiro e a expansão do capital ilegal baseado, por exemplo, no agronegócio que destrói a natureza e espalha a violência. Ele explicou e explica nesse livro, de forma magistral, o espalhamento, vamos colocar assim, do bolsonarismo na sociedade brasileira, de uma forma, repito, extraordinária que todo mundo precisa, na minha opinião, conhecer. Mas, Gilberto, por que essa introdução? Eu quero falar com vocês, nesse pequeno vídeo, do saque dos bolsonaros. O Bolsonaro, pai, hoje ex-presidente da república, que foi tornado inelegível pelo tribunal superior eleitoral por causa daquele crime que ele cometeu no dia 18 de julho do ano passado, quando convidou embaixadores de diversas partes do mundo para atacar a nossa democracia. Aquela ação lá, se eu não me engano, do PDT, transformou o Bolsonaro num inelegível. Ele não consegue, como diz o pessoal brincando nas redes sociais, nem tirar o cartão de crédito da Riachuelo, da CIA, ele não pode. Queremos falar sobre isso, o bolsonarismo, mas o bolsonarismo também como saqueadores do patrimônio público brasileiro. Você sabe que a Polícia Federal, através de uma operação que foi deflagrada sexta-feira passada, chegou a descobrir, a desvendar um esquema de venda do patrimônio público brasileiro em joias, objetos valiosos, em leilões virtuais nos Estados Unidos e em lojas especializadas, por exemplo, em relógios Rolex usados. Vocês viram na imprensa inteira, a Globo, no Jornal Nacional, em horário nobre, no dia de ontem, escancarou o saque dos bolsonaros ao Estado brasileiro. Queremos falar sobre isso com você, nesse pequeno vídeo, mas nós queremos antes pedir, por favor, pegue o link desse vídeo e mande para teus amigos e amigas. Se você não for inscrito ou escrita, se inscreva e continue nos apoiando, virando membro, mandando o Pix, por exemplo, o Pix aqui, nessa chave Pix, contato tvrc arroba gmail ponto com. Então, dentro dessa questão do saque dos bolsonaros, a Polícia Federal pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal para quebrar sigilos bancário e fiscal, tanto do Bolsonaro como da ex-primeira-dama Amichek Bolsonaro. Essa quebra de sigilo é um passo importantíssimo para a prisão, tanto do Bolsonaro como da própria Michele, se for comprovado que ela está envolvida nessa questão do saque ao patrimônio público brasileiro. É muito importante, nesse momento do vídeo, que a gente lembre para você, trabalhador e trabalhadora, que esse cara apareceu na política brasileira desde quando era vereador no município do Rio de Janeiro como um paladino de combate à corrupção. Na eleição que o elegeu em 2018, esse discurso de combate à corrupção foi feito por seus aliados, tá certo? Da extrema direita, pela família dele toda, pelos filhos e por ele próprio. E enrolou, conseguiu enganar muitas pessoas e foi, infelizmente, eleito presidente da República. Agora, essas investigações estão mostrando para você, trabalhador e trabalhadora, aquilo que os canais de esquerda como esse vêm falando há anos. O esquema de rachadinha que foi criado pelo pai, Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, levado aqui para Brasília, para o gabinete dele como deputado federal, existe há mais de 20 anos, 25, 30 anos. O Flávio Bolsonaro, que era deputado estadual no Rio, hoje é senador da República, lá como deputado estadual, ele operava esse esquema de corrupção. É bom ler o Fabrício Queiroz, era o faz-tudo do Flávio Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, que é o filho mais velho, é o 01, é o filho mais velho do Bolsonaro. Então, a corrupção faz parte da vida dos Bolsonaro. Esse saque que está sendo revelado agora é mais um fato real e concreto do pouco do que são realmente esses caras do clã Bolsonaro. Eu pergunto para você, esses caras trabalharam em que na vida para terem mais de 100 imóveis, entre eles mansões de 6, 7 milhões de reais? Não tem como explicar. Não tem como explicar. O Bolsonaro, quando fugiu do Brasil no final do ano passado, para passar três meses em Orlando, na Flórida, ele levou consigo, na mesma aeronave que ele fugiu, vários presentes roubados do patrimônio do Estado brasileiro para ser vendidos lá nos Estados Unidos da América. Está tudo aí comprovado. O pai do Mauro Cid foi pego nas investigações numa fotografia. O bicho é tão idiota, esse imbecil, esse general, que ele fez uma foto do produto que refletiu a cara dele fazendo a foto. E ainda tem general do Exército hoje, como Etchegói. Etchegói. Vocês conhecem esse cara? Elogiando esse general, o pai do Mauro Cid. Eu conheço esse companheiro de muitos anos. Não acredito que ele tenha feito isso. Sendo que está aí a comprovação. O cara estava fotografando os produtos para fazer um leilão virtual e vendê-los, como venderam o Rolex para uma loja nos Estados Unidos. O advogado Bolsonaro, o Frederick, o Assef, teve que pegar um avião e recomprar o Rolex porque o Tribunal de Contas da União exigiu que fosse entregue. Ele já havia vendido o Rolex. O Bolsonaro, vocês devem ter ficado sabendo, autorizou o Jair Renan, exatamente o pito feio para Galo, entrar lá no Palácio do Planalto e levar vários presentes para ele mesmo. Então, por isso que a gente fez a brincadeira. O Jair Renan deve, nas próximas horas, organizar, promover aí um leilão virtual com produtos roubados do povo brasileiro. O Bolsonaro autorizou o 04 a roubar esses produtos para ele. Só que tem um detalhe importante para a gente fechar esse pequeno vídeo. Talvez pela primeira vez, porque a coisa ficou tão escancarada, o saque ficou tão escancarado, que talvez pela primeira vez, eu estou usando a palavra talvez, o apoio a esse cara começa a se dissipar, começa a desaparecer. Apoio de Bolsonaro nas redes sociais desaba após escândalo de joias roubadas. E não é só isso. Dentro do Congresso Nacional, tem gente que está se escondendo, gente da extrema direita, se escondendo para não falar, para não apoiar. Vocês viram palavras, por exemplo, do Nicolas Ferreira? Vocês viram palavras de apoio da Carla Zambelli? Então, dentro do Congresso, ficou impossível, depois desse escancaramento, desse saque, apoiar o Bolsonaro. E isso se reflete também nas redes sociais. O apoio desabou. O cara está ficando isolado. Por isso que a gente colocou no thumbnail, na capinha, na miniatura, que agora, talvez, o Moraes, Alexandre de Moraes, pode colocar a mão nesse cara e colocá-lo atrás das grades. Comente. É muito importante o teu comentário para o vídeo, para o canal, para o debate, para você. E se você puder, entre como membro do canal. Entre como membro, como membra. E se puder, mande um pix aqui para o canal. Contato. tvrc.gmail.com Muito, muito obrigado e até o próximo vídeo.